E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta E hoje vamos abrir a caixa de O Senhor dos Anéis Card Game com a expansão A Sociedade do Anel Agora sim, é uma história que você conhece, né? Ele está chegando agora ao Brasil em janeiro de 2023 pela Galápagos que nos mandou pra conhecer, muito obrigado Bom, e nem tem muito o que explicar, são os eventos da Sociedade do Anel adaptado aí pro jogo, pro card game, né? Aqui são 6 cenários, 7 personagens e mais algumas cartas pra você personalizar o seu baralho Então, sem mais delongas, bora abrir Mas antes, você já sabe, deixa aquele like aí pra gente e se inscreva aqui no canal Ó, tá aí, manual do jogo e as cartas, né? Aí fica esse espaço grande aqui pra você organizar da forma que você achar melhor, né? Bom, o manual eu já li, ele tem aqui uma série de regras específicas pra campanha Mas eu vou deixar pra falar sobre elas daqui a pouquinho, quando eu abrir todas as cartas, né? Mas enfim, aqui estão as regras específicas, né? Palavras chaves nova E aqui os cenários São 6 cenários Começamos aqui a sombra do passado, lá no condado Aí temos o cenário 2 Vamos até o 6 Aqui no final, ele já dá uma... O registro da campanha, né? Que você pode xerocar pra não danificar o seu manual original E aqui, ó, já mostra que teremos mais, né? Vamos até os acontecimentos do retorno do rei Então, já pode esperar aí outras duas caixas, né? Estamos aqui, ó, as 6 primeiras Vamos até o rompimento da sociedade Depois os acontecimentos das duas torres E depois o retorno do rei E aí fechamos, né? O Senhor dos Anéis inteiro Bem legal E uma coisa interessante é que ele já vem aqui também Com posições do baralho inicial, né? Ele já faz sugestão de dois baralhos pra você montar E eu gosto disso, porque eu tenho preguiça de ficar montando baralho Bom, vamos dar uma olhadinha nas cartas agora São um bocado de cartas Exatamente 329 cartas E eu já vou abrir tudo pra gente dar uma olhadinha com calma Tá na mesa todas as cartas da expansão A Sociedade do Anel São 329 cartas Eu separei elas por tipo Aqui estão os heróis Cartas de esferas Vantagens Outros complementos Aqui as cartas das missões E os 10 diferentes baralhos de encontro Bom, a primeira coisa aqui Vamos dar uma olhadinha nos heróis, né? Então já deve ser notado Que temos um cara aqui, né? O Frodo Bolseiro E o seu Um Anel E ele pertence a uma esfera diferente Que é a esfera da Sociedade Essa esfera é exclusiva dessa expansão Quando você for jogar Você vai escolher um dos dois Frodos E ele vai ter sempre o Um Anel anexado Aí ele vai ser um quarto herói O jogador O primeiro jogador Ele vai sempre controlar o Frodo E você tem que defender o portador do anel, né? Se por algum motivo ele for derrotado Você perde o cenário Temos outras cartas pertencentes à esfera da Sociedade E você pode colocá-las no seu baralho, né? E aí somente o Frodo Que ele vai ter o recurso Para pagar Para baixar essas cartas E os heróis que você poderá montar Sua equipe, né? São os Hobbits O Sam, Mary, Pippin O fofo Bouguer Eu não lembro dele nos livros Deve ser algum personagem obscuro E o Gandalf É, que mais uma versão do Gandalf Bom, aqui embaixo nós temos As quatro esferas, né? Comuns Que você vai poder configurar aí o seu baralho Com mais cartas diferentes E, como eu falei Temos a nova esfera da Sociedade Temos também alguns complementos Sem nenhuma esfera específica E também cartas de vantagem, né? Algumas serão solicitadas ali De acordo com o cenário que você está jogando, né? Bom, agora vamos ver as cartas de cenários As primeiras aqui são os seis cenários Que você vai enfrentar, né? Você começa aqui na Sombra do Passado Punhal no Escuro Fuga para o Val Anel vai para o Sul Uma Jornada no Escuro E o Rompimento da Sociedade E para fechar Os dez baralhos de Encontro São 209 cartas de Encontro Cada uma com símbolo Cada missão Cada cenário vai pedir Uma configuração Uma combinação Desses baralhos aqui Vou passar um pouquinho por as cartas Esse aqui é um dos primeiros Temos ali o Bolsão Ponta do Bosque Estamos ali saindo do Condado ainda Estrada do Tronco Pântano Temos aí o Cavaleiro Negro Que vai perseguir o Camarada Aí é um bocado de carta E naquela mesma qualidade Que a gente já conhece do jogo base E das outras expansões E como sempre Você vai poderá utilizar O seu baralho Que você já trouxe Das outras expansões Pode montar Pode configurar Utilizando essas cartas aqui Ou seguir a recomendação De dois baralhos Aqui no manual Tudo muito bonito? Agora bora guardar Prontinho Tudo devidamente ensacolado Agora Bora para a caixa Tá aí Nosso Senhor dos Anéis Card Game Expansão A Sociedade Do Anel Estou curioso Estou curioso Para jogar esse daqui Eu ainda não terminei As outras caixas Mas eu estou pensando Seriamente Em partir direto Para essa daqui E aí é torcer Para vir as outras expansões Mas tudo indica Que vem E aí O que você achou? Diz para a gente aí nos comentários Se você curtiu E tiver interesse Em adquirir esse Ou outros jogos Conheça a nossa loja parceira A Tabo Loja Eles tem todos Os grandes lançamentos Entregam para todo o Brasil E aquele precinho Camarada Acesse o site Se você curte Nosso conteúdo Considere ser um apoiador Um secreteiro É só clicar aqui embaixo No Youtube Ou procurar Mesa secreta Lá no PicPay Você participa Do nosso grupo Secreto no WhatsApp Participa também De sorteios E também tem descontos Na Tabo Loja Link aqui embaixo Se não puder apoiar Não tem problema Só deixa um like Para a gente Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Que isso já nos ajuda Bastante Valeu galera Por hoje é só E até mais E clica ali E fique com a frase Do Gandalf O mundo Não está em seus livros E mapas Ele está Lá fora E se inscreve aqui no canal 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 E se inscreve aqui no canal